Olá mamães, tudo bem com vocês? Estou de volta, hoje com o vídeo de acabados. Desculpa a minha voz aí, acho que eu peguei alguma virose, não tô muito bem, então não vou aparecer hoje não, que eu tô com a cara de doente, e vou fazer o vídeo de acabados aqui rapidinho, porque acabou até pouca coisa, tá bom? Acabados hoje, esse mês é especial, foi especial, né, da Pampers, fraldas e lenços, ali estão eles, então vou mostrar aqui nos produtos de higiene, eu vou começar, tá? Acabou esse shampoo da Xuxinha, do roxo, eu amei, tá? Eu me empolguei tanto, ó, o condicionador ele nem acabou tanto, ainda sobrou um restinho, só que eu amei tanto essa dupla, me empolguei tanto, que eu esqueci de gravar a resenha pra vocês, então eu prometo que em breve eu vou comprar outra dupla dessa, e eu faço a resenha assim que eu comprar, tá bom? Prometo. Mas tá mega aprovado, quem quiser comprar, compra, tá? Já vou deixar aqui de antemão que eu cheguei a experimentar o verde, que é o de camomila, né, usei o amarelo, tá? E realmente o meu preferido são esses dois aqui, tá? O laranjinha eu ainda não usei. Acabou o condicionador da Granado, finalmente, meu Deus, tava com a gente desde março, quem me acompanha, né, comprei quando a Isabela começou a ter cabelinho e agora ela já tem uma cabeleira imensa, então acabou, graças a Deus. Também tá aprovado, tá? Não vou fazer resenha, não vou comprar outro dele, né, porque foi quase um ano usando, rendendo, usei ainda com o João Miguel e, meu Deus, quase não acabou. Esse aqui também, tô usando com o João também pra ver se acaba logo, mas rende, viu? Meu Deus, meu Deus, graças a Deus, né, que rende? Não tô achando ruim, mas é bem rendoso. Daí acabou esse shampoo pra cabelos claros, que eu tava usando como dupla aqui, esse aqui eu comprei em Fortaleza, em outubro, aí ele acabou agora. Também rende bastante, tá? Nossa, uma gotinha dele, assim, lava muito bem o cabelo das crianças. Eu ainda não tenho uma real opinião sobre ele, porque eu não usei ele com a dupla dele. Mas o que eu posso dizer é que esse negócio de cabelos claros, aí eu não senti muita diferença de nada não, tá? Bem, de banho ainda tem esses Baby Dove aqui. Eu tinha utilizado um no começo do mês pra passeio, né, e acabou, né, assim, tô mostrando os refis abertos. Daí eu pus, abri um, metade, eu fiz assim, abri esse, por exemplo, e pus metade na bolsa de passeio, né, no vidro da bolsa de passeio, e metade pra usar em casa. Aí como o João tava tomando banho sozinho, ele acabou a metade desse aqui muito rápido. Aí eu fiquei assustada, falei, meu Deus, não dá pro João tomar banho com sabonete líquido sozinho, porque agora ele quer tomar banho sozinho. Então não dá pra tomar banho sozinho. Aí eu abri esse, pus todo no banho, né, e dei o sabonete em barra pra ele usar. Tá? Comprei um da Pompom e dei pra ele usar em barra. Então aí eu vou usar o sabonete líquido mais na Isabela. Aí como tem esse aqui da Xuxi, esse condicionador que sobrou, aí eu tava usando ele como, é, pra lavar o cabelo, né, que ele é da cabeça aos pés, e usando esse condicionador aqui também, pra acabar, né? Daí acabou esse mostelo aqui também, que quando o João começou a tomar banho sozinho, né, voou o sabonete. Nossa, acabou rapidinho, tá? Então eu vou descartar a embalagem. Descartar sim, né? Eu vou guardar pra levar pra escola a embalagem, que ela é Pomp, pra gente colocar álcool gel, que a diretora pediu, né, quem tiver embalagem Pomp, não jogar fora, pra gente levar na escola pra pôr álcool gel. Então é isso que eu vou fazer. De lavagem de roupa, eu lembro que eu tinha colocado esse aqui, acho que foi novembro, pra acabar ele, não acabou, né, tinha uma gotinha de nada, acabei que não usei, não senti necessidade, mas agora acabou. E esse homo puro cuidado que eu tinha mostrado pra vocês, que eu ia usar quando aquele outro homo, roupas delicadas bebê, né, tivesse acabado, eu ia pôr, tá? No próximo vídeo de atualizados, eu mostro pra vocês como que ele é. Então tá aqui, já tá aberto, já coloquei lá no outro vidro. De fraldas e, vamos lá, de lencinhos, o que que aconteceu? Esse aqui veio do mês passado, o restinho dele eu não lembro mais quantos tinham. veio do mês passado, daí a Isabela finalizou esse aqui, splash, né, que eu tinha feito resenha pra vocês, finalizou. Daí, esse aqui que ela tá utilizando agora, já não tem mais quase nada, tá? Nem sei. Ó, tem um tiquinho de nada, deve ter o quê? Uns três, quatro lenços no máximo aqui, tá? Tem um pouquinho de nada, e esse aqui tá na bolsa de passeio, que também já tem bem, tem pouco, mas tem uma quantidadezinha considerável, acho que talvez uns dez, por aí, deve ter mais ou menos isso aqui, tá? Então, de lenços, eu fiz a conta agora, no total, eu pus como se tivesse ficado umas cinco dessas aqui, então, ficou 134 lenços no total, tá bom? É pouco lenço, porque eu só uso o mesmo lenço pra troca de fralda, né, mais cocô, e por exemplo, se eu vou dar banho nela, eu vou trocar, né, vou tirar a fralda, mas eu vou dar um banho, se ela tiver só de xixi, eu nem passo lenço, só passo se for cocô, tá? Aí mesmo assim, eu limpo normal, tiro tudo mesmo, e depois eu dou um banho. Então, por isso que a Isabela usa bem pouco lenço, tá? Ela não conseguiu usar nem dois pacotes de lenço inteiro esse mês. De fralda, vamos ver aqui, ó, quem viu o vídeo de atualizados, né, nesses dois pacotes juntos aqui, tava essa fralda aqui, da Pampers Pants, ajuste total, tá? Delas, ela utilizou, aqui tinha 19, ela utilizou só 15, tá? Guardei quatro aqui, porque eu ainda não consegui fazer a batalha das fraldas Pants, eu prometi pra vocês, eu vou fazer. Eu ainda não consegui fazer, e eu também não fiz a resenha das fraldas Pants. Então, eu vou fazer a resenha e a batalha. Então, eu já deixei separado aqui duas, que eu deixo pra resenhas futuras, né, e as duas pra batalha e pra resenha que eu vou fazer dela ainda, tá? Então, eu já deixei separado. Então, daqui ela utilizou 15. Utilizou essas 26, da Pants Premium. Dessa Super Sec aqui, eu tinha dividido com a Andressa, né, era metade do pacote meu e metade dela, então era 11 pra mim. E aí, eu deixei duas aqui pra futuras resenhas, então, das 11, ela utilizou 9. Dessa aqui, da Premium Care, eu deixei aqui, ó, também é a... É, deixei três, tá? Guardadas, porque eu tô com o projeto aí de fazer uma batalha com outra marca da Premium, com outra marca de fralda. Então, eu deixei três aqui guardadas. Ela utilizou 23 fraldas dessa Premium Care Fita. Aí, dessa Pants também, é... Deixei aqui, deixa eu ver como é isso aqui. Deixei quatro. Um, dois, três, quatro também, né? Mesma intenção dessa aqui, tá? Pra fazer resenha e fazer a batalha. Então, das 26, ela usou 20 e... 22. Da Comfort... Da Pampers Comfort Sec, eu falei pra vocês que eu ia comprar, né? Eu e a Andressa compramos esse pacote e dividimos, tá? Então, ficou 31 pra cada. Daí, deixei duas aqui pra futuras resenhas. Então, de 31 a menos duas, ela usou 29 fraldinhas, tá? Total de fraldas. Foram 126 fraldas ao todo. Então, essa é a média de fraldas da Isabela. Voltou pra média normal, né? São fraldas de boa qualidade, que não precisava ficar fazendo troca sempre. E o calor esse mês, ele deu um pouco de trégua, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreve no canal, já vou dizer, porque mês que vem a gente vai ter mais novidade, tá? E vocês vão gostar de saber das novidades, né? Vai vir a batalha de fraldas pentes aí ainda. Então, se inscreve no canal pra você receber a notificação assim que o vídeo sair, tá? E dá um like, curte se você gostou dos acabados da Zaza. A Zaza tá com um ano e cinco meses, né? Que ela faz agora no fim do mês. E deixe seu comentário, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, se você já usou algum desses produtos. Então, um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!